E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um episódio de Scribblenauts, um Masked. E mais uma vez estou aqui na base secreta no Batman, na Batcaverna, e vamos pra onde hoje? Vamos ficar por aqui e tomar um chazinho com o Batman. E aí, Batman quer tomar um chazinho comigo? Não, né? Você é antissocial. Você é antissocial, Batman, você é uma pessoa que tem dificuldade em fazer relações e novos amigos. Vamos para a Central City, galera, que eu acho que é a cidade do Flash. E é do Flash? Não sei, galera, mas eu acho que é, hein? A cidade do Flash, de fato, Central City. A cidade do Flash. Estou vindo aqui bonitamente. E olha só, galera, é ele! Flash! Eu gosto muito de você, Flash. Me dê um autógrafo. Você tem que me dar, Flash. Você tem que me dar, no bom sentido, um autógrafo. Max, é o certo? Hal disse que eu te encontraria. Ele disse que você ajudou bastante contra o Sinestro. E se isso for verdade, então qualquer amigo do Hal é meu amigo. É, o Green Lantern e eu estávamos... Espera um momento. O que é que ele fez, galera? Desculpa, as coisas estão bem agitadas agora. Mas eu preciso conservar minha energia. Vou participar de uma corrida beneficente mais tarde. Mas ainda não sei ao certo quanto eu vou correr. Oh, posso assistir? Claro que eu posso, né? Claro que eu posso. Claro! Aí sim. Fora a corrida, ainda estou lidando com a bagunça do Dopplgang. Seria ótimo se você pudesse ajudar um pouco. Posso ser um super rápido, mas não consigo estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ou você pode ir direto para a corrida de qualquer maneira. Seria ótimo. Claro, Flash! E, Flash? Tenho que ir. Ultimamente tenho corrido tanto. Parece que estou correndo pela cidade da luz. Será que ele é o Barry Allen ou o Wally West? É, seria interessante. O que é exatamente 299.792.458 metros por segundo? Fato, Flash. Ih, rapaz. O Flash é rapidinho, galera. É rapidinho mesmo. E é o Barry Allen. Olha só que interessante. Estamos na cidade do Flash aqui. Ele nem me deu autógrafo. Tão veloz. Nem para rapidinho ali me dar uma... Né, galera? Aquela mensagem bonita aqui para mim. Ao amigo Noob Gamer do seu companheiro Max. Não, do seu companheiro Flash. Cadê? Sai daqui, dinossauro. Tem um dinossauro na cidade. Ih, Flash. Está cuidando bem não, hein? Está cuidando bem não. Deixa eu passar para cá. Eu queria achar logo, galera. Como é que se diz? A corrida. Será que é para cá para baixo? Que deve ser a grande missão desse mapa. Suponho eu que sim, né? Tem até uma florzinha aqui. Deixa eu passar por aqui. O que é isso, querida? Quer me bater agora? Que, galera, que sacanagem. Eu não fiz nada com a criatura. Ela me atacou. Eu não fiz nada, galera. Só corri. Caramba. Jesus, essas mulheres loucas, galera. Meu Deus, ela subiu. Ela subiu, galera. Sai daqui. Sai daqui, meu Deus. Nossa. Está vindo atrás de mim ainda, galera. Que doida. Jesus. Ainda me deu soco no ar, galera. Essa mulher é maluca, hein? Ei, mulher maluca, galera. Sai daqui, mulher maluca. Eu não quero te matar não, minha mulherzinha. Oi, meu Deus. Ela está me obrigando, né? Ela está me obrigando a matar ela aqui. Posso subir aqui? Posso, né? Beleza. E está aqui já. Tem uma cobra gigante. Mata a mulher ali, cobra gigante. Mata a mulher ali. Onde é que está essa corrida do flash, galera? Está aqui. Aqui tem uma lutadora. O que é que você quer? Tente me tirar do ringue. Eu te desafio. Está bom. Vou então lutar com você. Vou lutar com você e vou tirá-lo do ringue. Como é o poderoso, não sei, galera. Acho que eu vou bater nele mesmo, né? Vamos partir para o cacete ali nele. Se bem que ele está... Olha, galera, já nocautei. Pô, que malandro fraco do caramba, hein? Tem que tomar umas vitaminas aí, querido. Tem que tomar uns sustagens, uns nescau ali fortificado, com vitamina extra, umas coisas assim. Deixa eu pegar aqui, galera. Deixa eu pegar o meu cinto. O cinto é um pouco gigantesco? É um pouco gigantesco, mas geralmente é mesmo. Olha aí, galera. Eu sou o novo campeão. Que bonito, que alegria, que beleza. Chupa essa, Anderson Silva. Você não é campeão e eu sou. Ha, ha. Até o final do ano, pelo menos. É quando você vai disputar o cinturão e eu espero que ganhe. O que não daria para ter um capa de herói. Tá bom, vou lhe dar isso. Já que é fácil, eu tomo uma capa aí. Já que é tranquilo. Não é bem a capa de herói que eu imaginava, galera, mas... É, não é essa capa. Devia ser outra capa, né? Uma super capa. Será que sai assim? Super capa? Super capa. É, menos 50. Eu acho que sai super capa, galera. Não vai. Como tá o manto? Talvez manto saia, pode ser. O que tal esse manto aqui? Tá meio jiu-jitsu, galera, isso aqui. Pô, carinha. Pega essa mirosca. O que eu não daria para... Ah, tá bom. Se lasque para lá. Se lasque para lá. Você está me incomodando muito. Vou passar por aqui, então. Dar uma voadinha para cá. E cadê essa corrida, galera, do Flash? Que eu não sei onde ele está correndo. Flash, cadê você correndo da polícia? Deixa eu passar por aqui. Será que aquela mulher já desistiu, galera? Espero que sim, né? Acho que sim. Tem uma mulherzinha aqui que eu poderia ajudar também. Mas estou concentrado na missão, né? Já vi essa minhoca estranha aqui também me atacar. A cidade não é muito pacífica, não, galera. Não é nada pacífica. Ahá, tá pra cá, galera. Um lugar bem óbvio, inclusive, né? Bem pertinho de onde eu estava, na verdade. Mas vamos lá, né? Vamos iniciar a missão. Flash vs. quem? Super-homem, será, galera? Ei, Max. Bem-vindo à Corrida Beneficiente. Que bom que você está aqui. Olha só o povo pulando ali, galera, loucamente. Por mais estranho que pareça, é uma corrida de cavalinho. E ainda mais esquisito, será contra o Professor Zoom. Ele sempre foi um verdadeiro quebra-molas da minha vida. Talvez você reconheça o faraceiro dele. Hum, é o doppelganger, galera. Corrida de cavalinho? Que escroto isso. Que tal você entrar junto a... Ah, você... Ah, sim, ok. Ótima ideia. E eu vou subir, galera, no Flash. Vou montar no Flash. Justo, justo. Tá bom. Oi, pessoal. Eu sou o juiz. Olha quem é o juiz. É ele, galera. Esqueci o nome dele. Gladiador Dourado, eu acho. Suicelabilidade desse evento. Beleza. E esse cara? Ok. Pelas regras, senhoras e senhores, não tão bonitos quanto eu. Essas são as regras. A corrida é ir até o Márcio e voltar. Eu acho que vocês não conhecem, galera, esse personagem, não, né? Ele é meio, realmente, escanteado, né? Na DC. Mas eu já li uma historinha dele. É legal. Ele é bom. Primeiro time que cruzar a linha de chegada em primeiro, vence. O prêmio de hoje é uma coisa brilhante que eu encontrei em Umbeco um tempo atrás. Olha aí, galera. Nossa querida StarWrite. Precisamos ganhar aquele prêmio do Poganger. E lembre-se, nada de trapaças. Eu vou ficar de olho. Ok. Vamos lá, galera. Vamos correr, então. Vamos correr. Dois, um. E corre, galera. Ih, rapaz. Vamos lá, galera. Como é que eu corro mais rápido aqui? Olha só que safado, galera. Ficamos no Piche. E agora? Tenho que sair desse Piche, né? Atacar o Piche. Não dá pra atacar, né? Eles pararam ali, galera. Estão esperando a gente se safar disso aqui, né? Que interessante. Deixa eu, então, trazer um Gari. Vamos lá, Gari. Limpa aí. Ok. Justo. Justo. O Gari não estava muito eficiente, não, né, galera? Não estava muito eficiente, não. Como é que eu faço pra limpar um Piche? Então, umas coisas meio complicadas, galera. Nunca limpei o Piche na minha vida. Eu sei que é uma coisa que falta, né? Como experiência na vida de um ser humano, mas... Eu não fiz, galera. Sinto muito, mas eu não fiz. Deixa eu pensar. O... O faxineiro, então, vai. Vamos usar aqui o... Sinônimo. Vai lá, faxineiro. Limpa as coisas aí, faxineiro. Não é pra ficar assustado, não, galera. Boa, galera. Agora sim. O Flash, tá meio lento, hein? Como é que tu acelera aqui, tu? Não, é pra tu acelerar a Flash. Agora come... Ih, galera. Agora congelou tudo. Que beleza. Tá ótimo isso, né? Congelou tudo. Deixa eu pegar, então, um aquecedor aqui, né? Aquecedor portátil. Nunca vi isso na minha vida, mas deve existir. Aquecedor. Isso. Aquecedor portátil. Beleza, galera. Muito melhor, né? Muito melhor. Agora ele tá carregando o aquecedor portátil. Ih, galera. Ok, agora temos que voltar, né? Eu acho. Ele fez o que agora, galera? Jogou uma fumaça escrota. Jesus, toma conta. Vem... Ah, eu não vou ganhar essa corrida, né, galera? Tô muito pra trás aqui. Ventilador gigante. Ventilador... Não, vou colocar uma banador. Porque ele deve ser mais estiloso. Uma ban... Não. Seria difícil manusear um abanador, né, galera? Pra tirar essa fumaça toda. Vamos talvez tirar a luz gigante mesmo, então. Por que não, né? Beleza, vamos lá. Vamos lá, Flash. Vamos lá, Flash. Você tá muito lento, Flash. O que é isso? Onde é que ele foi? É, galera. Se lascaram. Se lascaram. Vamos, então. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Vamos lá. Vamos acabar com isso. Vamos passar pela linha de chegada. É três. É dois. É um. E é isso, galera. Vencemos. Estávamos para trás, né? Mas conseguimos superá-lo. Que beleza. Que bonito. Que maravilha. Os vencedores, além do meu sorriso campeão, foi ótimo. Flash e Maxwell. Claro que fomos nós. Isso foi tão rápido? Não foi tão rápido, não. Foi meio lento, pra falar a verdade. Mas tudo bem. Vocês fizeram um ótimo trabalho vencendo. Eu sei, né? Vitória é um bom trabalho já. Estou cansado, orgulhoso... Não, estou cansada. Estou tão orgulhosa de você, Barry. E aqui está o seu prêmio. É aquela coisa brilhante que encontrei. Opa! Olha só, galera. StarWrite. Escuta, Barry. Sim. Eu vi nosso futuro. Você e toda a Justice League precisam ajudar esse garoto. E sua irmã obter todas as StarWrites de volta. Custe o que custar. Se falharem, não haverá futuro. Meu Deus. Ele viu o futuro onde não haverá futuro. Interessante isso, galera. Como é que você viu o futuro sem futuro? É uma coisa louca. Entendo, Balser. Obrigado. Você é um cara legal. É, eu sei. Ele, galera, é muito assim mesmo. Ele é muito arrogante, bem presunçoso. Engraçado também. Obrigado por ajudar, Maxon. Se vocês quiserem procurar por ele, o nome em português é Gladiador Dourado. Eu acho. Ótimo trabalho. Eu assisto dando flash a vencer a corrida, irmão. Eu estou tão orgulhoso de você que não trapaceou para vencer. Obrigado, Lele. Você é chata, fala muito, mas eu gosto de você também. Você ainda pode ajudar a limpar a Central City, se quiser. Ou pode procurar mais Star Wars em outro lugar. Preciso correr, Maxon. Aqui, pega isso. Obrigado. Foi fácil, né, galera, essa aqui? Foi bem tranquilo até. Foi bem mais tranquilo do que eu achei que seria essa corridinha. Eu pensei que a corrida, galera, beneficente fosse contra o Super Homem. Porque já existiu isso nos quadrinhos algumas vezes. Porque os dois são muito rápidos, né? Aí eles fizeram uma corrida de beneficente já. Flash versus Super Homem. Na maioria das vezes o Flash ganhou e em algumas empatou. Deixa eu passar para cá, então. Como é que eu sei disso, galera? Cultura inútil é comigo mesmo. Se for alguma coisa inútil, eu provavelmente sei. Deixa eu passar para cá. Olha, galera, que vovózinha louca. Ok, que vovózinha muito doida, galera, essa aqui. Mas ela não quer ajuda, né? Não consigo respirar. O que é que houve, carinha? Tu tá onde? Vamos interagir com ele, galera. Vamos interagir. Ok, interagir com ele aqui. Agora ele levantou, mas ainda não consegue respirar. Tá bom. Tomei, então, aqui uma máscara de oxigênio. Uma máscara de oxigênio. Que é um pouco óbvio, galera. É bem óbvio, na verdade, né? Bastante. Oxigenado. De lã. Não, galera, não era isso que eu queria, não. Deixa eu voltar para cá. E colocar outra coisa. Oxigênio. Vamos colocar uma planta para fazer fotossíntese aqui. Nossa, no Big Game que viagem, né? Não uma planta dessa. Não uma planta de mapa. Não uma planta de arquiteto. É uma planta, planta. É uma planta de jardim. Planta de jardim. Beleza, galera. Agora sim. De marfim, não. De jade, também não. Vamos colocar, então, galera, uma flor. Acho que flores fazem fotossíntese, né? Se bem que não tem sol aí embaixo, né? Mas tudo bem. Uma flor aqui. Vamos lá. Uma florzinha para você. Na mala, não, caramba. Ok, galera. Não está adiantado ainda, né? Deixa eu ajudar o de outra forma, então. Onde tem um chapéuzinho vermelho? Calma aí, cara. Vou ajudar esse chapéuzinho vermelho antes. Espera aí. Como é que eu vou por aqui? Cadê? Eu estou com a... Não estou mais voadora, não, né? Não estou mais voadora, galera. Que chato isso. Eu tenho que ser sempre voadora. Vou passar para cá, então. O voador é o mínimo. Deixa eu vir para cá. Olá, chapéuzinho vermelho. Cheguei. E eu sou o lobo mau. Ou seja, eu vou te... Não. Eu quero voar como Superman. Ok. Tá bom. Colocar adjetivo. Voadora. Voadora. No feminino. Só para não repetir. Beleza. Ela voou ali. Olha só que belezinha. Vamos ajudar, então, aqui o trabalhador. E aí, trabalhador? Sem oxigênio, né? Sem oxigênio ainda. Tá ruim, né? Para tu? Tá ruim. Vamos fazer aqui uma respiração boca a boca. Não. Sem escrotagem, galera. Sem escrotagem. Deixa eu pensar aqui. Vamos lá, então. Tanque de oxigênio. Tanque de oxigênio. Será que repete, galera, se eu colocar o oxigênio de novo? Não, né? Repete, não. Olha aqui, carinha. Pega isso. Usa isso, carinha. É porque o tanque, galera, não vai respirar só com o tanque, né? Deixa eu botar oxigênio só. Sabe o que sai? Oxigênio. Octogênio não sai, né, galera? Não seria muito óbvio isso mesmo. Como é uma máscara de oxigênio? Não é isso mesmo que deveria ser? É. Não tem, galera. Oxigenado de lã. De sol? Oxigenado de cal. Não, galera. Não é isso que eu quero. Deixa eu vir aqui e botar nele. Oxigenado. Colocar adjetivo oxigenado. Que tal? Serve isso? Vamos ver, galera, se serve. Serviu? Não serviu. Não serviu. Ganhei uns pontinhos ali, mas é pontinho de derrota. Hum, galera. Que coisa complicada, hein? Que coisa difícil. O que você quer, carinha? Não vai me dizer que é boca a boca mesmo. Que eu não vou fazer isso. É contra a minha religião. A minha religião dos sete deuses de Númenor. Sabe essa religião? É a minha religião. Portanto, eu não faço boca a boca. Porque é contra os meus preceitos. Não, galera. Com homens. Com macho, não. Tô brincando, né, galera? Claro que tem que fazer boca a boca em situações de emergência. Mas tem que ser emergência mesmo. Tem que ser emergência. Deixa eu colocar aqui, então, alguma coisa. Deixa eu falar besteira no Big Gamer. Vamos lá, então. Colocar. Pô, cara. Tem uma máscara aí pra tu. Sei lá. Uma máscara qualquer. De esqui, de solda, de tique, de saco de papel, de ninja, de ladrão. Vamos dar a máscara do Gui Fawkes, galera, pra ele. Toma aí. Olha aí, galera. Deu certo. Por que dá certo? Por que isso? Porque a máscara do Gui Fawkes serve pra tudo, galera. Serve pra tudo, pra protestar, pra ficar com oxigênio e pra tudo, galera. É muito bom. Max, só temos o alerta de ataque. Depois dele. Depois, depois eu vou nesse alerta de ataque. Deixa eu ajudar mais um malandro aqui. O que que tem nesse ovo de dinossauro? Posso quebrar o ovo, galera? E ver o que que tem dentro? O que que tem no ovo? É um hipogrifo, galera. É um hipogrifo no ovo. E por que que o hipogrifo tem quatro asas? Não sei, né, galera? É um hipogrifo mutante. Posso montar nele, será? Posso sim. Beleza, galera. Temos agora um hipogrifo mutante aqui conosco. Vamos então aqui subir pra esse próximo andar. E aí, carinha? Gostou do meu hipogrifo mutante? Tá com medo, né, galera? Tá com medo, cara. O que que você quer, querido? Eu quero ajudar você. Acha a bola de basquete. Coloque a no aro. Cadê? Tem que achar, né, galera? Posso pegar uma aqui e não fazer, carinha? Na marotagem? Bola de basquete. Bola de basquete. Vamos lá, então. Eu tenho uma aqui. Vamos jogá-la aqui, né, galera? Uou! Não foi muito bom essa jogada, não, né? Deixa eu pegar outra aqui. Vamos lá. Pega, malandro. Cuidado aí, carinha. Cuidado aí. Deixa eu jogar aqui. Ui! Ih, galera, o cara se jogou. Que maluco, rapaz. É um hipogrifo do bem, meu filho. Cadê ele, galera? Agora tá lá embaixo fazendo exercício fugindo de mim aqui. O povo não gosta de hipogrifo, né? Que coisa chata. Um hipogrifozinho aqui do bem. E você? Que coisa estranha. Uma coisa estranha aqui. A velhinha chinesa, galera, tá de boa aqui. Ela não tem medo, não. Acho que nem a gente tem isso aqui, né? Eu acho que não, galera. Sei lá. Deixa eu subir por aqui. Vamos passar pra cá. Outro cara assustado, né? Pra variar. E você, querido? Vai ficar assustado também? Ih, galera. O que é isso que ela tá fazendo? O chão é de lava. Vai até virecer. Tá bom. Acho que temos que ir nela agora, né? Só isso mesmo? Só ir até lá que tá de boa? Não entendi, galera, nem o que eu fiz aqui. Não entendi. Sabe quando você acerta uma questão na prova que você não sabe nem como aconteceu aquilo? Que você tinha certeza que ia errar aquela porcaria? É basicamente isso aqui, galera, agora. Aquela prova que você tem certeza que vai se dar mal, aí vem uma nota 8. Oxa, que é isso? Que marmota é essa? Eu não estudei nada, eu tirei 8. Aí você fica surpreso? Pronto, a situação tá igual a essa aqui agora. Enquanto isso, o meu hipogrifo aqui assusta pessoas, né? Que é isso, carinha. Fica de boa aqui com o meu hipogrifo. Ele é de novo, hein? Eu dei do bem aqui, meu filho. Não vai fugir, não. Não vai fugir, não. E é isso, galera. Deixa eu ajudar mais uma pessoa aqui pra encerrar o vídeo. Porque já está ficando longo. Deixa eu passar pra cá, então. Com licença, carinha. Acho que não tem mais ninguém, galera, nesse prédio, não. Esse carinha toda vez fica pulando aqui. Com a bola de basquete, vai ter que pegar aquela bola de basquete. Ah, meu velho. Vou jogar, vou colocar. Oh, nunca vai fugir, querido. Nunca vai fugir. Deixa eu pegar isso aqui. Vamos lá. É bom que a missão prossegue, né? Ele está assustado, mas a missão continua. Deixa eu passar por aqui, então. Vamos lá jogar essa bola de basquete aqui. Não sei qual a utilidade disso. Podia ser muito mais fácil eu inventar uma bola de basquete, galera. Mas tudo bem, né? Vamos colocar aqui, então. Atacar? Não, querido. Colocar aqui, ó. Eu não sei bem se eu acertei, galera. Pareceu que eu joguei no aro, né? Pareceu que eu bati na tabela a bola e caiu. Mas tudo bem, né? Se funcionou como tivesse acertado, pra mim, está de boa. Então é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje aqui. Describo no Alto Zoomásquete. Se gostaram, você já sabe, né? Clique em gostei. E se puderem também favoritem e eu compartilho esse vídeo. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiveram inscritos, inscreva-se aqui embaixo pra receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho a trazer aqui no canal do Noob Gamer. E aí, galerinha. Cadê vocês? Com medo ainda, rapaz? Vocês não assistiram o Harry Potter, não? Isso aqui é um hipogrifo. Não faz medo. Não faz... Opa aí, galera. Pô, vindo todo um medo de hipogrifo aqui. Meu hipogrifo do bem, meu hipogrifo da paz está metendo medo das pessoas. Mas é isso, então. No próximo vídeo, vamos para outra cidade explorar mais regiões e conhecer mais heróis, galera. Talvez, né? Não tenho certeza. Mas com certeza, iremos para lugares novos. É isso. Muito obrigado por ter assistido. Fui! Voltei aqui, galera, rapidinho para fazer umas coisas ou melhor, umas criaturas que vocês me pediram para fazer. Vamos então a elas, né? Vamos então a elas aqui. O primeiro que vocês me pediram eu acho que foi o Ninja Vermelho Gigante Montável. Eu acho que foi isso, galera. Eu acho que foi isso. Ninja Vermelho Gigante Montável. Ok. Ficou justo. Ficou justo. Olha só, galera, que legal. O Ninja aqui. Como é que ele vai interagir? É um Ninja do bem, né? É um Ninja tranquilo. É um Ninja tranquilo. Mas vamos montar nele, né? Se ele é montável, vamos montar a dele aqui. Vamos lá, Ninja. Vamos lá. Legal, galera. É uma montaria interessante, né? Gostei aqui do andar dele, do passo. É uma boa montaria. Beleza, então. Está feita aqui a primeira requisição de vocês, né? O primeiro pedido de vocês está feito. Vamos então para o segundo. Vocês me pediram também uma coisa. Deixa eu ver se eu me lembro. o que é que é? O que é que era mesmo, galera? Ai, Jesus Cristo do Big Gamer Gagá. Ah, lembrei. Lembrei. Dinossauro. Era tóxico. Era isso? Tóxico. Gigante. Tóxico, galera, não pode, né? É uma das palavras que rendem menos. Mas não importa muito aqui, não, porque eu vou sair e entrar de novo, aí não interessa. Dinossauro tóxico. Era o que mais? Que eu esqueci? Alado montável. Eu acho que era isso, galera. Eu acho que era isso, hein? Se eu errei alguma coisa, me desculpem, mas eu acho que era isso. Olha aí, galera. Legal esse aqui também. Olha só, galera. O ninja montou no dinossauro. Que loucaço, hein? Agora sim, isso é uma montaria louca. Parabéns. O ninja montado no dinossauro e eu montado no ninja. Beleza, galera. Acho que já conseguimos, né? Colocar em prática as sugestões de vocês aqui. Até de uma maneira bem louca, né? De uma maneira bem louca. Mas louco, impossível, inclusive, né? Ele tá meio doente, né, galera? Porque ele é tóxico. Deve ser por causa disso. Então é isso. Fiz aí a recomendação de vocês. E espero que tenham gostado. Talvez vocês coloquem mais aí. Na próxima eu trago também. Não prometo nada, mas talvez eu traga outras vezes, assim, sugestões de vocês aqui. Um abraço. Fui.